Nas primeiras horas da manhã, a movimentação já era intensa na sede da Polícia Federal no Recife. Enquanto as viaturas retornavam, outras ainda davam continuidade à operação na Zona Sul. Neste edifício, na Avenida Boa Viagem, uma pessoa foi presa. Carros e motos de luxo foram apreendidos. Os policiais federais também atuaram na sede da empresa Pernambuco da Sorte, localizada na Avenida Caxangá. Documentos e computadores foram analisados e muito dinheiro apreendido. A Operação Trevo aconteceu aqui em Pernambuco e outros oito estados do país. Dos 36 mandados de prisão, 24 foram expedidos só para Pernambuco. Dos 47 mandados de sequestro de valores, 32 foram para o Recife. As investigações começaram há nove meses, depois que informações chegaram à polícia durante a Operação Forró, que aconteceu no final do ano passado no Rio Grande do Norte. Foi detectada uma nova modalidade de fraude, uma nova modalidade de locupletamento ilícito da boa-fé da população, que foi o título de capitalização. A Organização Criminosa Investigada é formada por três grupos. O primeiro, envolvido com a exploração de máquinas caça-níqueis. O segundo, pela atuação de bicheiros. E o terceiro, pelos títulos de capitalização. Entre os presos aqui no Recife está um policial militar, que usava máquinas de showball da empresa Shock Machine, que também está sendo investigada. Essas máquinas eletrônicas eram montadas, são montadas com componentes irregularmente introduzidos em território nacional, ou seja, contrabandeados. De acordo com a polícia, a fraude nos títulos de capitalização desviou mais de 500 milhões de reais nos últimos quatro anos. A fraude total dos três grupos já passa de um bilhão de reais. O grupo da sorte deveria repassar 50% do valor de cada título para a filantropia. Mas isso não acontecia na prática. Eles só repassavam 1,67%. E ainda para o Instituto Ativa de Belo Horizonte, que pertencia à Organização Criminosa. Uma prova do enriquecimento ilícito. Quando o cidadão comprava esses títulos, já constava expresso na cartela que ele estava fazendo a doação para o Instituto Ativa Brasil, administrado por funcionários da própria organização criminosa. E esse Instituto Ativo servia somente para desviar o dinheiro doado pelo povo para os empresários ligados às empresas do grupo. Agora a Justiça suspendeu em todo o país a comercialização dos títulos de capitalização até o fim das investigações.